Olá, tudo bem com você? Eu sou Sueli Ferreira de Oliveira, hoje é 26 de outubro, muita benção para você neste dia, que bom estarmos juntos. Vamos à nossa meditação de hoje? O título é O Senhor da Glória e o verso está em João 11, 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Os líderes judeus tinham imaginado que a obra de Cristo terminaria com sua morte, mas em vez disso, testemunharam as maravilhosas cenas do dia de Pentecostes. Ouviram os discípulos pregando sobre Cristo, dotados de energia e poder até então desconhecidos, e viram suas palavras confirmadas por sinais e maravilhas. Em Jerusalém, centro do judaísmo, milhares declararam abertamente sua fé em Jesus de Nazaré como o Messias. Os discípulos ficaram surpresos e muito alegres com o grande número de conversos. Eles não consideravam essa maravilhosa colheita como resultado de seus próprios esforços. Sabiam que estavam somando ao trabalho de outras pessoas. Desde a queda de Adão, Cristo havia confiado a servos escolhidos a semente de sua palavra para ser lançada nos corações humanos. Durante sua vida na terra, ele plantara a semente da verdade e a regara com seu sangue. As conversões que ocorreram no dia de Pentecostes foram resultado dessa semeadura, a colheita da obra de Cristo. Ela revelou o poder de seus ensinos. Somente os argumentos dos apóstolos, embora convincentes e claros, não teriam removido o preconceito que havia resistido a tanta evidência. Mas o Espírito Santo persuadiu os corações com poder divino. As palavras dos apóstolos eram como flechas afiadas do Todo-Poderoso, convencendo as pessoas de sua terrível culpa por haverem rejeitado e crucificado o Senhor da Glória. Sob a influência dos ensinos de Cristo, os discípulos tinham sido induzidos a sentir sua necessidade do Espírito Santo. E, mediante a instrução do Espírito, receberam o preparo que os capacitou a realizar a obra de sua vida. Não eram mais ignorantes e iletrados. Haviam deixado de ser um grupo de unidades independentes ou elementos discordantes em conflito. Sua esperança não estava mais na grandeza terrena. Eram unânimes e era um o coração e a alma. Cristo lhes ocupava os pensamentos e o único objetivo deles era o progresso de seu reino. Na mente e no caráter, haviam se tornado semelhantes ao seu mestre e as pessoas reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Os discípulos receberam a habilitação final antes de começar a obra da vida deles. De que habilitação você necessita antes de sair para realizar a obra de sua vida?